E agora eu vou conversar via Skype com Felipe Zanella. O Felipe, ele é o superintendente do Banco do Brasil, e nós vamos falar sobre o Plano Safra 2020-2021, mais especificamente voltado para o pequeno e médio produtor. Felipe Zanella, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, muito importante a sua participação, para a gente discutir um tema que muita gente ainda tem dúvida. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de conversarmos sobre um assunto tão importante para o nosso querido agronegócio. Felipe Zanella, muita gente tem nos procurado, principalmente pequenos e médios produtores, que eu venho percebendo que no decorrer do ano, muitos deles estão assim, vamos dizer, com vontade de ter o seu próprio implemento agrícola, a sua grade, o seu arado, vamos dizer, o seu tratorzinho. E muita gente me comenta o seguinte, Antônio, é muito difícil, a gente é pequeno, a gente às vezes não sabe nem como chegar no banco para poder pedir um empréstimo. Felipe, eu queria que você me desse uma visão geral, principalmente voltado para esse pequeno, porque o grande a gente sabe que ele tem todas as condições, ele tem a, vamos dizer assim, a entrada, vamos dizer, mais facilitada. Já o pequeno, ele é meio receoso, ele tem medo. Mas é possível conseguir um empréstimo para um pequeno e médio produtor, o Banco do Brasil? Antônio, com certeza. O Banco do Brasil, ele é dedicado ao agronegócio, ao produtor rural de todo porte, no mini produtor ao pequeno, médio ao grande. Então, quando nós tivemos agora o lançamento do Pano Safra, pelo governo federal, dia 17 de junho, em que será destinado 236 bilhões e 300 bilhões de reais para o agronegócio, o grande crescimento que se vê é justamente dos pequenos e médios para os pequenos e médios produtores, os recursos controlados, ou seja, com encargos financeiros menores para esse segmento. E nesse caminho, justamente, o Banco do Brasil também trabalha. Quando a gente olha para o programa da agricultura familiar, por exemplo, no ano passado, o Banco do Brasil, ele fez 660 milhões de reais, certo? Em 15.500 operações. O número é bom, sim, mas nós também podemos ampliar isso, dada a quantidade de pequenos produtores que nós temos no nosso estado, certo? Então, o assunto pequeno-médio, ele tem sido recebido ênfase de nossa parte com cada uma das nossas agências e sempre trabalhando em conjunto com assistência técnica, porque o crédito é muito bom, sim, mas o ideal é assistência técnica, orientação junto com o crédito. Ou seja, se tem um técnico que apoia o pequeno produtor ou o médio produtor, identifica a sua necessidade, seja correção de solo, seja máquina de equipamento, seja o que for de melhoria que vai gerar a crescima de produtividade, que vai gerar a redução de custos, por exemplo, certo? Esse técnico, ele vai elaborar um projeto, a entidade responsável vai emitir o documento chamado Declaração de Apetidão do Pronaf para o produtor familiar, certo? E com esses documentos, ele vai se dirigir a uma agência do Banco do Brasil e o Banco do Brasil vai atendê-lo com toda certeza. Nós queremos crescer no agronegócio do pequeno e do médio produtor no estado de Goiás, da safra 2021, pelo menos 20%. A nossa estimativa é crescer 14% dos recursos desembolsados, Toninho, como pano safra total. Ano passado aqui, nós fizemos um desembolso total de 12 bilhões de reais aqui no estado de Goiás. A gente estima crescer 13,6%, ou seja, nós queremos levar isso para 13,4, 14,5%, para 13,4 bilhões de reais esse ano. E a gente quer destinar uma boa parte desse esforço, desse recurso para o pequeno e para o médio. Então, ele conjuga, sim, a orientação, a matéria está à disposição, eu tenho certeza que o cenário está à disposição, e outras empresas também, que vão fazer essa orientação e vai se dirigir ao banco. O banco tem uma rede também de correspondentes, de agentes de crédito, que são justamente essas empresas, que o produtor pode fazer um caminhamento da sua operação através desse próprio parceiro. Então, ele, conforme for, não é que não vá ao banco, mas ele pode encaminhar a partir do próprio escritório da assistência técnica, Toninho. Então, nós podemos até dizer o seguinte, que o Banco do Brasil pode ir até o produtor, então, até o pequeno produtor. Quer dizer, existe essa viabilidade tranquila? Toninho, com toda certeza, Toninho. Essa é uma obrigação nossa, certo? A gente precisa trabalhar, nós precisamos, esse produtor familiar, o pequeno e médio, ele é quem produz o alimento que é consumido nas nossas mesas, certo? Então, não há dúvida, e o esforço é conjunto, ele não é só do Banco do Brasil, tenho certeza que é conjunto de todos que estão envolvidos aí no negócio para viabilizar a melhora das propriedades dos pequenos produtores. Hoje, um pequeno produtor, um médio produtor, a taxa de juros parece-me que está na faixa de 2,75% a 4% ao ano, é isso mesmo? Confere, no produtor familiar, no Pronap, que nós chamamos, de 2,75% a 4%. No produtor médio, que nós denominamos aí a sigla de Pronap, 6% ao ano. Era 7%, caiu para 6%, inclusive. Bom, Zanella, eu gostaria de deixar você bem à vontade para dar, assim, umas considerações finais, alguma orientação, principalmente para esse pequeno e esse médio produtor, que eu tenho um apreço muito grande a esse setor, porque é o setor que realmente produz por volta aí de 70%, 80% de quase tudo aquilo que nós consumimos hoje no Brasil. E é um grupo, vamos dizer assim, quase que não é olhado como deveria ser olhado. Então, eu gostaria que você, em rápidas palavras, desse, assim, um fechamento, o que o pequeno tem que fazer para chegar até vocês aí. Obrigado, Toninho. Bom, a mensagem é o pequeno produtor rural. Identifique a sua necessidade, converse com o seu técnico, converse com quem vai lhe apoiar na seleção dos investimentos que serão feitos, independente da atividade agropecuária que desenvolva. Com isso, se dirija à agência do Banco do Brasil, por favor. Lá nós vamos atendê-lo, sim, e vamos viabilizar a melhoria na sua propriedade, Toninho. Esse é um compromisso que eu tenho aqui pessoalmente com esse segmento e não há dúvida que nós o faremos. Você pode me cobrar depois. Tá ok. Felipe Zanella, superintendente do Banco do Brasil, muito obrigado pela sua participação, excelente. E eu te aguardo aqui mais vezes, ok? Obrigado. Eu agradeço, um abraço. Outro, obrigado. Obrigado. Obrigado.